Aí a Anny, bola pra Loura Soura e tentativa de cabeça sobrando na Raquelzinha! Goooool! É do Remo! Raquel! Raquel! Camisa número 6, ela apareceu! Como quem não quer nada dentro da área! E abre o placar para o Clube do Remo de tanto tentar, de tanto jogar essa bola pra área! A Raquelzinha apareceu na boa, mandou de prima, sem chance! E abre o placar para o Clube do Remo! Ela pede autorização da Anny pra fazer a batida! Isso mostra a distribuição de responsabilidades dentro do Clube do Remo, onde qualquer jogadora, né, às vezes, pode também sentir essa... Exatamente! Essa importância dentro da equipe em poder também fazer algumas, ter algumas decisões a mais! Aqui vem o Clube do Remo de novo, olha a Raquelzinha, tentativa de esquerda! Gol! 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 É do Remo! Raquel! Raquel! Raquel, camisa número 8! Pra fazer o segundo gol do Remo, pra mandar a vantagem do VF4 pra Lona! Faz o segundo gol, faz o segundo gol do Clube do Remo! Ai, na boa ela tava discreta, ela tava quietinha lá na ponta direita! Mas apareceu na hora certa pra mandar de esquerda! Falta pro Leão, nos pés da Anny, camisa 10! Tem essa bola no meio da confusão, tentativa de cabeça! Gol! É do Remo! É do Remo! A predestinada Ana! Aparecendo no meio da defesa, ela foi lá! Esperou, segurou, não quis sair! Pra fazer o terceiro gol do Clube do Remo! Que guerreira é essa Ana, hein, Jeane? Que guerreira é essa Ana, hein! 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 Obrigado.